Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Quero atualizar vocês dessas últimas do São Paulo e também falar da situação do Hernan Crespo. Vocês viram a questão do Hernan Crespo, ex-técnico do São Paulo, que agora está sem clube? Vou te atualizar sobre isso aí e falar também sobre o Lucas Moura, né? Saiu o boletim médico dele lá e tem também o que impacta nessa busca por reforços, porque o Lucas Moura deu ruim. Deu ruim mesmo. E também tem o Ramos Rodrigues. Ele fica no São Paulo ou ele sai? Quero te atualizar sobre isso e também falar sobre o segundo volante, tá? Que agora nós tivemos um apontamento ali de segundo volante, coisa que vai ser bastante interessante e você vai gostar desse vídeo aqui. Então fica comigo, se inscreva aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E deixa um like. Posso pedir? Sério mesmo, na moral? Vai lá, deixa um like agora aí pra dar uma força no vídeo. Posso contar? Tô contando então. Valeu, gente. Obrigado. Ó, lembra também que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, onde você consegue dar palpites de futebol e se acertar, você ganha, tá? Na 1xBet você vai no primeiro comentário fixado. Tá no primeiro comentário ali. Você usa o meu link, o link do Juba, e você já tem um bônus de boas-vindas no seu primeiro depósito. Depositou 100, vira 200, 200, 400, assim até os 1.200 reais. Hoje ainda tá rolando o Brasileirão e tá rolando aquela zona do Agrião, a zona do rebaixamento. O Vasco recebe o Inter, o Inter, o Vasco deu uma melhora, perdeu com o Flamengo, mas tá melhorando. Aí o Inter meteu 7 no Santos. Então, a vitória do Vasco tá pagando 2,13 e a do Inter tá pagando 3,52. Então, o Vasco até favorito por esses números aqui, né? Na 1xBet. E o Santos, que vem de um 7x1, tomou de 7 do Inter, aquele é bem favorito contra o Curitiba, que já tá rebaixado, vamos falar a verdade. O Santos, então, ele paga 1,7 a vitória do Santos e a do Curitiba 4,8 joga na Vila Belmiro. Então, tá bem bacana, tá no primeiro comentário fixado, beleza? Valeu, xBet, tamo junto. Bom, gente, vamos começar o vídeo, então. O Rames Rodrigues, ele fica ou sai? Vamos logo, vamos logo. O Rames Rodrigues, ele tá... Eu tô, assim, até agora um pouco indignado com a situação do Rames Rodrigues, por quê? O São Paulo tomando ele 3x0 do Palmeiras no primeiro tempo, o Rames não volta pro segundo tempo. Então, o que acontece? O Luciano, pra começar, tá escanteado. Não vai jogar o Luciano, não vai jogar. Vai jogar o David, vai jogar o Juan, vai jogar o Erisson, vai jogar o Lucas Moura improvisado ou o Rames. E não põe o Luciano. Então, já dá uma indignação, né? Só que aí, quando vira o jogo no intervalo, tá todo mundo jogando pessimamente mal. Mas pessimamente mal, pior que péssimo. O Dorival volta sem o Rames, cara. Qual que é, Dorival? Você não gosta do Rames nesse nível? Tipo assim, o Rafinha podia ficar no jogo com o Amarelo, 38 anos, aposentado, queria... Esse pode ficar. O Alisson, essa oitava maravilha do mundo, na sua concepção e da do ex-técnico, o Alisson podia ficar. Tá bem pra caramba, né? Tá fechando o meio campo ali, tá segurando legal, assistências boas. Um primor de jogador, né? Primor, maravilhoso. Esse fica. Aí o Rames sai. Então, o Rames Rodrigues, ele já deve estar a pé da vida com o Dorival. O Rames, apesar de ter se mostrado até agora um cara muito profissional, e até mesmo um cara de grupo, elogiando muito o grupo do São Paulo, a estrutura. O cara jogou no Real Madrid e Barri de Munique, chega no São Paulo e é só elogios. O Rames, daqui a pouco, vai se encher os culhão do São Paulo e vai picar a mula. O São Paulo contrata um dos melhores meias do mundo. Não tinha Modric e Cross ali ontem. Você tem o Modric e o Cross, você fala, eu preciso tirar um. É o Cross, o Modric, o Rames, eu vou tirar o Rames. Não é o caso, né? Você tira o Rames pra pôr o Nestor e Alisson, pra pôr o Nestor e Rato. Então, assim, o Dorival tá dando uma mancada pesada aí. E aí, muito torcedor são paulino já tá pedindo o fora Dorival. Muitos já pediram o fora Dorival. As manifestações são gigantescas para um fora Dorival. O que pega aqui, nesse fora Dorival, é simplesmente o seguinte. O São Paulo não vai demitir o Dorival, logicamente, por enquanto. A menos que ele vá pra um Z4, que é muito improvável. Há muito mesmo. E aí o Dorival poderia cair. O São Paulo, pra mim, cometeria um erro. Assim como o Flamengo cometeu ano passado. Só que o Crespo está demitido e está sem clube. O Crespo foi demitido e ficou sem clube. Muitos torcedores do São Paulo estão fazendo uma movimentação gigantesca na internet, pedindo o Crespo de volta. E aí, eu coloco pra vocês uma outra situaçãozinha, que acho que é um plus pra esse tipo de análise. Você tá pedindo o Dorival fora do São Paulo? Crespo é uma grande opção. Eu não estou pedindo o Dorival fora do São Paulo, não. Quero que o Dorival fique lá. Acho que ele tem que melhorar algumas convicções dele. Mas acho um técnico bem qualificado. Só que ele deve também ser qualificado pra CBF, pra seleção. Porque na seleção, o Antilote não vem mais. Difícil, quase impossível. E o Diniz, ele vem de empate com a Venezuela, derrota pra Uruguai. Não está dando certo também na seleção brasileira. E não sabe se tem pulso firme pra segurar alguns caras ali. Então, o Dorival, que é um dos queridinhos pra assumir a vaga que era do Tite anteriormente, é o Dorival. Então, o São Paulo, que hoje faz um planejamento ao redor do Dorival, em torno do Dorival, a partir de algumas opiniões do Dorival... Não todas. Dorival não pediu. O Ramos Rodrigues tá bem claro isso pra todo mundo. Mas o São Paulo ainda respeita o Dorival pra fazer algumas contratações, como a do Eric, como a sondagem do Cebolinha, a sondagem do Everton Ribeiro. O Dorival não tá garantido no São Paulo. Não pelo São Paulo, mas pelo próprio Dorival e seleção brasileira. Portanto, ficar analisando uma situação de Hernan Crespo é o que o São Paulino tem feito no momento. Tem duas situações aqui. Primeiramente, o Crespo foi demitido pela mesma diretoria que está lá, Júlio Casares e Belmonte. Segundo, o Crespo saiu meio que pela porta da frente, né? Abraçando o Júlio Casares e volta logo, volta sempre, sabe? Então, o Júlio Casares conseguiu fazer a política da boa vizinhança, a politicagem ali com o Crespo e não fechou as portas. Então, pensar hoje no Dorival fora do São Paulo é algo que pra mim é impensável. Porém, se for enquanto demissão. Mas o Dorival sair pra ir pra seleção brasileira, eu não duvido absolutamente nada. O Lucas Moura, ele se machucou, né? E aí, ele pode ter ficado com esses seis meses fora aí. Foi uma situação na coxa, no posterior de coxa dele, que teve o estiramento e o cara tá mal. Fez postagem na rede social todo tristonho, tô tristinho e machucou, o amorzinho machucou, falou com a mulher dele. E o fato é, o Lucas pode voltar no meio do ano que vem. Pode, pode acontecer. Pode não jogar mais esse ano e pegar um longo. Não é, estiramento de coxa não é a cirurgia de joelho, né? De Galopo, Ferrares, não é assim também. Só que é uma coisa bem séria, porque o músculo da coxa demora pra voltar. Então, pensar no Lucas pra esse ano aqui, esquece. Não joga mais esse ano. Pro ano que vem, essa contusão, ela vai ser uma notícia muito ruim pro Lucas, porque ele tinha outros ares pra respirar em México, Estados Unidos e tal. Só que, por outro lado, pro São Paulo, o Lucas, ele deixa de ser um artigo de tanto interesse pra outros clubes. Então, essa contusão, não gostei da contusão, não torço pro Lucas se machucar, adoro o Lucas como pessoa, adoro o Lucas. Mas essa contusão, falando a verdade mesmo, ela ajuda o São Paulo a renovar com o Lucas e estender esse contrato pelos anos aí que o São Paulo tá tentando ficar com ele. Mais três anos de contrato e tal. Então, o São Paulo pode ser que fique sem ele, mas deve ficar com ele, porém, sem ter o cara. E na ponta esquerda não veio ninguém ainda. Esses assuntos, ponta esquerda, ponta direita, eu vou deixar num plano secundário pra falar da ausência do Pablo Maia, o quanto atrapalhou o São Paulo. O quanto que o São Paulo se viu refém de não ter o Pablo Maia. Então, ele coloca o Gabriel Neves de primeiro volante e o Alisson fica de segundo, meio campo entrega a Deus. Contra a LDU, que jogou o Pablo Maia e o Alisson, o meio campo entrega a Deus, porque o Alisson não marca nem sombra. Não marca ninguém, corre de lado, corre que não é uma baratinha tonta. Então, quando você pensa no Nestor, 40 quilos molhado. Alisson, 35 quilos molhado. Quando tá molhado, né? Molhou a calça ali e pesa 35 quilos. O Pablo Maia deve ser vendido. Então, nós podemos contar com o Iegues Somentes com o Dorival? De jeito nenhum. Nós podemos contar com o Gabriel Neves com o Dorival? Compor elenco ser reserva. Nós podemos contar com o Luan titular com o Dorival? Depende muito da condição física. O fato hoje, no dia de hoje, São Paulo hoje. Nós não temos o primeiro volante se o Pablo Maia picar a mula e for embora. E o segundo volante ainda é uma grande dúvida para saber se o Dorival vai gostar de usar o Gabriel Neves por ali ou não. Então, nós teríamos hoje, no cenário atual, o Alisson. E só. E alguém improvisado. Pode ser o Nestor, pode ser o Rato, pode ser o Tales Costa. Sabe, a coisa ficou séria. Nesse aspecto, o São Paulo fala em trazer jogadores de nível do Lucas Moura, nível do Ramos Rodrigues. E o Jorginho do Arsenal é um cara que brota de novo no interesse do São Paulo. É um cara que surte de novo para o interesse do São Paulo. Porque agora interessa mais do que nunca. O São Paulo precisa, de fato, de um segundo volante. O nome que poderíamos indicar aí, talvez, seja aquele do Fortaleza, que fez gol no São Paulo, fez gol no Corinthians, aquele lá, como é que ele chama lá. Mas esse cara nunca passou pela sondagem do São Paulo. Não sei nem como está o contrato dele, esqueci o nome dele agora. Que fez o gol no São Paulo. Vocês lembram? Aquele careca fortão. Ele não passa pelo São Paulo. Só que o Jorginho é um cara que prometeu que viria para o São Paulo depois que o Lucas Moura viesse. Então, quando você pensa no Lucas Moura chegando no São Paulo, o Ramos estando lá, tem que ter um jeito desses caras jogarem juntos para o São Paulo sair da vala comum e passar para um outro patamar. A maneira que o Dorival Júnior e o São Paulo ganharam a Copa do Brasil, essa maneira que nós ganhamos a Copa do Brasil, ela foi maravilhosa. Só que, se não faz aquele gol no Nestor, o São Paulo poderia não ter ganhado de um Flamengo desmantelado. Se o Luciano não faz um gol no Corinthians, que a bola pega nas costas do Cassi e entra, perigava o São Paulo ser eliminado pelo Corinthians. É muito si, si, si. O São Paulo jogou muito contra o Palmeiras. Muito. Contra o Sport, ele deu uma vacilada que ele ganhou de 2x0 fora e perdeu em casa. De 3x1 foi para os pênaltis. E quase foi eliminado pelo Sport nos pênaltis. Foi eliminado para a LDU nos pênaltis. Ganhou do Palmeiras com soberania, tranquilaço. Do Corinthians não foi assim, não. Foi bem difícil aquela semifinal. E contra o Flamengo, afinal, foi muito difícil também. Então, o São Paulo, quando pensaram em ficar numa vala comum, ah, o Alisson tem que renovar mesmo. O Nestor é maravilhoso. O Rata é maravilhoso. O quem mais? O Diego Costa é maravilhoso. O Rafinha é maravilhoso. Quando pensaram nisso aí, reparem no jogo que fez contra o Palmeiras e o quanto precisa, sim, de alguns outros nomes que não deixem a desejar, como o Alisson, como, não vou falar o outro que eu ia falar aqui, que também deixa muito desejar, mas que coloque o Rames, Dorival. Que coloque Rames, Rodrigues, imediatamente para jogar. E chega da vala comum. E chega de perseguir o Rames. Por que o Rames tem que sair contra o Palmeiras? Por que não os outros, cara? Vai dar na cara mesmo que o negócio é pessoal? Ou vai enganar a gente? Vai deixar a gente, pelo menos, pensando que é por causa de uma questão física. Mas é físico. Quer dizer, o Rames contra o Grêmio é o melhor em campo. Muito. Na Colômbia voltou a ser o 10 titular absoluto. Joga pra caramba. Chega no São Paulo, é essa... Essa dureza. Tá empurrando um trator pro cara jogar. É assim? Aí tem que dar razão pro torcedor que tá desesperado agora. Tem ou não tem? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tá gostando. Se gostou, likeão. Tamo junto. Vai lá agora, deixa o like. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!